Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciência, sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro, um pouquinho abaixo do ombro e hoje eles estão parcialmente presos. Estou vestindo um jaleco branco. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E na nossa aula de hoje nós temos a participação do nosso intérprete, o Jonathan. Vamos lá agora iniciar mais uma aula de ciência do oitavo ano. Antes de tudo, sejam todos vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos, é uma alegria enorme para a gente ter vocês aqui. É muito bom saber que vocês estão aí do outro lado acompanhando, estimulando a curiosidade de vocês, tirando as dúvidas, levando essas dúvidas para os professores no momento que vocês estão lá na sala de aula. Então a gente fica muito feliz com isso. Agora sim, vamos lá de fato iniciar a nossa aula. E na aula de hoje nós vamos falar sobre, eu sei que muitos de vocês já devem ter visto o tema da aula de hoje, que está lá no primeiro slide. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o sistema respiratório. E vocês sabem o que é esse sistema respiratório, sabem? Qual é a função dele, quais são as estruturas que fazem parte dele. Antes da gente falar especificamente sobre o sistema respiratório, vamos relembrar o que é um sistema. A gente já viu que um sistema é um conjunto de órgãos que trabalham juntos para executar alguma função. Nesse caso, a função do sistema respiratório é, daqui a pouquinho a gente vai descobrir qual é. Então a gente tem nesse vídeo que eu coloquei para vocês, nessa animação, o sistema respiratório funcionando. E qual é a função desse sistema respiratório? A função do sistema respiratório é realizar as trocas gasosas entre o organismo e o ambiente. E essas trocas gasosas a gente também pode chamar de hematose. Como é que acontece isso? Primeiro, nós seres humanos e os animais de uma forma geral, a gente precisa do gás oxigênio. E quando a gente recebe esse gás oxigênio, em troca a gente libera o gás carbônico que é acumulado no nosso organismo. Como é que isso acontece? O oxigênio que a gente respira, ele vem do processo de fotossíntese que é realizado pelas plantas e pelas algas. Então as plantas e as algas elas fazem fotossíntese, produzem o alimento delas, que é a glicose. Elas precisam para isso ter gás carbônico, água e luz solar. E elas produzem essa glicose, que é o alimento e o oxigênio. O oxigênio elas liberam para a atmosfera. Aí nós, animais, vamos lá e pegamos esse oxigênio, colocamos ele para dentro. Esse oxigênio passa por um processo dentro do nosso corpo e em troca é liberado o gás carbônico. A gente não precisa do gás carbônico, inclusive a gente não pode acumular esse gás carbônico no nosso organismo. Então a gente libera esse gás carbônico do ambiente. Aí a planta vai lá e pega esse gás carbônico e faz de novo a fotossíntese. Então tudo isso aí é um ciclo contínuo. Esse gás carbônico, ele também pode ser chamado de dióxido de carbono. Por quê? Porque ele é o CO2. Tem um doizinho aqui em cima, mas na verdade esse dois era para estar aqui embaixo. Dióxido, quer dizer que essa molécula é formada por dois átomos de oxigênio e um átomo de carbono. Então dióxido de carbono e gás carbônico é a mesma coisa. E onde é que essas trocas gasosas, esse processo de hematose acontece? Esse processo acontece dentro de uma estrutura muito específica que está lá no nosso pulmão, que são os alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares são esses saquinhos aqui, eles estão lá na extremidade dos bronquíolos. E é aqui que o oxigênio entra e o gás carbônico é liberado. O que a gente chama de ciclo respiratório ou respiração é formado por dois movimentos. O primeiro movimento é a inspiração. É quando a gente faz isso, a gente enche o nosso pulmão de ar e pega o oxigênio que está nele. Já a expiração é quando a gente faz assim. A gente coloca esse ar para fora e com ele a gente elimina esse gás carbônico ou dióxido de carbono. Então a expiração é igual a uma inspiração mais uma expiração. Então isso que é a respiração. Esse nosso sistema respiratório é formado por algumas estruturas e a gente chama isso de trato respiratório. Então a gente tem as fossas nasais, né? Aí vocês podem dizer, ah, Pró, mas tem gente que respira pela boca. Tem, tem algumas condições. Muita gente tem as fossas nasais obstruídas e por isso elas acabam respirando pela boca. Ou quando a gente está resfriado, que o nariz fica entupido, cheio de secreção e a gente respira pela boca. Mas o ideal é que a gente respire pelo nariz. Por quê? Inspire pelo menos pelo nariz. Por que isso? Porque no nariz a gente tem os cílios. Esses cílios funcionam como se fossem filtros. Quando o ar entra, ele já é filtrado nesses cílios que a gente tem no nariz. E além disso, quando esse ar entra pelo nariz, o ar vai estar mais frio do que a nossa temperatura interna. Então, quando ele entra pelo nariz, ele é aquecido e ele também é umedecido. Se esse ar entra pela boca, a gente já tem aí um choque térmico, o ar está entrando frio, vai encontrar a nossa superfície aqui quente e ele não tem tempo de ser aquecido. E isso pode causar resfriados, por exemplo. Por isso que é importante que a gente inspire pelo nariz. Então, esse ar vai entrar pelas fossas nasais. Ele vai passar pelo que a gente chama de faringe, que é essa parte de trás aqui que a gente tem. É como se fosse isso aqui na nossa lateral. Essa parte de dentro, só que na lateral. Então, esse ar entra pelas fossas nasais, passa pela faringe. Depois, esse ar é encaminhado pela laringe, que é essa estrutura daqui onde tem as nossas cordas vocais, inclusive. Lembra que quando a gente estudou o sistema digestório, eu falei que tinha uma tampinha que ela funcionava para, enquanto a gente está comendo, a gente fecha ela e a gente não respira naqueles segundinhos ali que a gente está engolindo o alimento. E quando a gente está respirando, essa tampinha ela fica aberta. E essa tampinha fecha quando a gente está comendo, justamente para o alimento não ir parar lá no pulmão. O que pode causar a embolia pulmonar e levar à morte. Então, é aqui que está no iniciozinho da laringe, é que está essa epiglote, que é essa tampinha que serve para essa regulação. Então, a faringe, a gente consegue, a faringe é uma estrutura que ela tanto participa do sistema respiratório quanto do sistema digestório. Já a laringe não, ela só está aqui no sistema respiratório. Então, depois desse ar encaminhado pela laringe, passa pela traqueia, que está aqui, vai descendo por essa traqueia e chega aos brônquios, que é essa primeira dupla ramificação que a gente tem. A gente tem dois ramos aqui. Um vai para o pulmão direito, o outro vai para o pulmão esquerdo. Esses ramos, que são os brônquios, eles se ramificam mais ainda e formam ramos cada vez menores, que são os bronquilos. Então, os bronquilos são esses raminhos aqui finais. E no final de cada raminho desse, no final de cada bronquilo, a gente tem um saco, que a gente chama de saco alveolar, ou então os alvéolos, que é justamente aquela estrutura que eu falei para vocês, que é responsável por realizar as trocas gasosas. Então, esses alvéolos, ou sacos alvéolares, estão no final de cada um dos brônquios, tá? Então, estão aqui os alvéolos. E essa estrutura maior aqui é um pulmão. A gente tem um pulmão de cada lado. O pulmão esquerdo, ele é levemente menor que o pulmão direito. Por quê? Porque é justamente nessa abertura daqui, ó, que a gente chama de mediachino, é onde se encaixa o coração. O coração, ele tá aqui, mas ele tá mais virado para o lado esquerdo. Ele fica no centro, mas a ponta dele é mais virada para o lado esquerdo. Por isso que no pulmão esquerdo, a gente tem essa coisinha aqui diferente, essa aberturazinha diferente, que é justamente onde o coração vai se encaixar. Só que, além dessas estruturas que eu falei com vocês, a gente tem alguns músculos que auxiliam nesse processo do movimento respiratório. O primeiro músculo é o diafragma. O diafragma é esse músculo que vocês estão vendo aqui, que ele tá destacado em rosa, meio rosa, meio lilás. O diafragma, ele fica acomodado abaixo dos nossos pulmões. Então, o diafragma, ele fica aqui, ó, na base do nosso pulmão. Quando a gente inspira, ou seja, quando a gente bota o ar para dentro, a gente consegue sentir aqui, ó, se vocês botarem a mão, peguem a mão de vocês, as duas mãos, coloquem aqui logo nessa região que é a caixa toráxica, onde tá as nossas costelas, botem a mão e respirem, inspirem forte. A gente consegue ver que as nossas costelas, elas se levantam e abrem como se fosse um buraco aqui no meio. E esse buraco é justamente porque o diafragma que tava aqui, ele desceu. Então, o diafragma, ele se contrai e ele abaixa. Por que que ele faz isso? Pra que as nossas costelas, elas se levantem, o nosso pulmão, ele infle, pra gente conseguir acumular mais ar dentro desses pulmões. Quando a gente faz isso, a pressão interna, né, a nossa pressão interna aqui, ela força a entrada do ar nos nossos pulmões. Já quando a gente expira, o que foi que aconteceu? As costelas, elas baixam, o diafragma volta pro lugar dele, e a pressão, aconteceu o processo inverso, né? A pressão interna da gente, ela aumenta, e isso vai forçar a saída do ar. Então, quando a gente inspira, as costelas sobem, a pressão interna diminui, isso força a entrada do ar, o diafragma vai lá pra baixo. Quando a gente expira, a costela baixa, o diafragma volta pro lugar dele, e a nossa pressão interna aumenta, forçando a saída desse ar. Então, é isso que acontece no movimento respiratório. Além do diafragma, a gente também tem os músculos que a gente chama de intercostais. O que são esses músculos intercostais? São os músculos que a gente tem entre as costelas, por isso que tem esse nome. Inter quer dizer entre costais, vem de costelas. Então, a gente tem essas costelinhas aqui que a gente sente, e tem músculos que estão associados a essas costelas. E esses músculos, eles precisam estar fortes no movimento de respiração, porque a gente tá aqui, ó, inspirando e expirando. E esses músculos, quando a gente inspira, o músculo intercostal, ele puxa o osso pra que essa costela, ela suba e o pulmão tenha espaço pra ele inflar. Quando a gente respira, a gente relaxa esse músculo, a costela volta pro lugar dela e força o pulmão pra sair esse ar. Agora, eu trouxe essa animação pra gente conseguir ver como é que a gente respira, como é que esse processo todo acontece dentro da gente. Então, preste atenção aí. Sabia que só de sentar para usar seu computador, você faz de 12 a 15 respirações por minuto? Isso graças às esponjas mais poderosas do mundo que o mantêm vivo. Estou falando dos pulmões. Em temperatura ambiente, você inspira 25 cestilhões de moléculas em uma única respiração. Isso é o número 25 seguido de 21 zeros. Vamos ver como isso acontece. Vou encolher para me transformar na molécula joca. E partiremos para uma jornada dentro do corpo deste meu amigo aqui. Ai! Me lembre de não encolher assim logo após o almoço. Lá vamos nós. Agora você pode ver a poeira, partículas e germes flutuando por aí. Pronto para ir para os pulmões? Posso entrar pelo nariz ou pela boca? Vamos pelo caminho mais complicado, através das narinas. Uau! Um campo de pelos! Os folículos do seu nariz ficam tão próximos uns dos outros quanto os da sua cabeça. Esses pelos agem como agentes de segurança. São eles que impedem que a poeira, sujeira, germes e outras partículas entrem nos seus pulmões. Está vendo essa coisinha brilhante que reveste os pelos? É uma fina camada de muco. Sua função é manter úmido o revestimento do nariz e reter as sujeiras que se acumulam nos pelos. É uma espécie de depósito de meleca. Mas para dentro do nariz temos pelos ainda mais finos. Eles são chamados de cílios e dá para vê-los só com a ajuda de um microscópio. A função deles é tirar o muco e outras partículas pequenas da via aérea. Agora tenho mais espaço. Esta é a Academia Naval. Opa, peraí. É a cavidade nasal. Sua missão é umedecer, aquecer e filtrar o ar antes que ele chegue aos pulmões. Aqui há também três coisas chamadas conchas nasais em cada lado. Elas parecem com cachorros quentes e também são responsáveis por aquecer e umedecer o ar que você respira além de filtrar as partículas. Vamos espremer entre essas coisinhas e seguir adiante. Este escorregador aqui é a garganta, também chamada de faringe. Vamos descer até a laringe? Está vendo aquele outro escorregador ali? Que leva a outra direção? É para lá que a sua comida vai. No topo da laringe existe uma cartilagem em formato de folha. É a epiglote. Ela se fecha toda vez que você engole para impedir que a comida entre em seus pulmões. Está vendo esta abertura triangular aqui? São suas cordas vocais. Elas vibram toda vez que você fala e regulam a quantidade e força que o ar passa. Agora estamos indo para a traqueia. Ela tem o comprimento de dois tis de golfe colocados um em cima do outro e é super estreita. Estes anéis aqui são feitos de cartilagem. É um tecido forte e flexível que sustenta a traqueia. Quando você inspira a traqueia estica e contrai como um balão. Quando você expira ela volta ao seu tamanho normal. Agora a traqueia se divide em dois tubos menores os brônquios. Um brônquio vai à direita e o outro vai para a esquerda. Ah, olha! São os pulmões! Vamos ver como eles são por fora. Eles são rosados e são feitos de um tecido esponjoso macio e elástico. Cada um de seus pulmões fica dentro de um saco de tecido e fica preso a uma fina camada de líquido tipo uma cola. Esse saco cria uma superfície lisa permitindo que os pulmões se expandam toda vez que você respira. Os pulmões têm tamanhos e formatos diferentes também. O da direita é menor pois precisa abrir espaço para o fígado mas é mais largo que o pulmão esquerdo. No da direita há três lobos o superior o médio e o inferior. No pulmão esquerdo você só tem o superior e o inferior. Existe um entalhe no seu pulmão esquerdo que é onde seu coração se encaixa. Olá, amiguinho! Tímido, hein? Logo abaixo dos seus pulmões existe um músculo gigante o diafragma. Ele age como ponto de descanso para seus pulmões e coração. Ao redor dos pulmões temos as costelas que agem como uma grade protetora. A parte em que seus pulmões ficam é chamada de tórax. Agora, vamos entrar para ver o que está acontecendo. O lugar onde os brônquios começam a entrar no pulmão é chamado de ilo e assim que entram eles se ramificam dentro dos lobos. Eles são semelhantes aos galhos de uma árvore. Oh, espere um pouco! O que está acontecendo aqui? O diafragma está expandindo. Estamos sendo expulsos? Ok, estamos seguros. Era só uma tosse. Agora, vamos dar uma olhadinha nestes brônquios. Eles são tão minúsculos que podemos chamá-los de bronquíolos. São menores que um grão de areia. E nas pontas destes brônquios temos uma coleção de bolsas que oficialmente são chamadas de sacos alveolares. Nas pontas destes sacos as bolsas individuais são chamadas de alvéolos. É neles que a troca de ar acontece. Vamos entrar para ver como tudo funciona. A câmara tem uma membrana do lado de fora algumas células epiteliais e dentro de si possui um líquido. Até aqui flutuei pelo ar mas agora meus pés estão ficando molhados. As câmaras das bolsas são rodeadas por minúsculos vasos sanguíneos chamados de capilares. Eles têm paredes extremamente finas que permitem que as moléculas de oxigênio entrem. Está vendo estas manchinhas azuis flutuando para dentro e para fora dos capilares? É o dióxido de carbono. Ele viaja livremente de volta para os pulmões do mesmo jeito que entramos. Isso me fez lembrar da rivalidade entre os capuletos e montéquios na história de Romeu e Julieta. Enfim. Agora que passamos por tecidos, células, proteínas e plasma precisamos encontrar um meio de transporte. Dentro do vaso sanguíneo capilar tem um ônibus enorme. Ele é chamado de glóbulo vermelho e está cheio de ferro. Quase 70% do ferro do seu corpo fica nos glóbulos vermelhos. Ele também possui 270 milhões de compartimentos que são chamados de moléculas proteicas de hemoglobina e cada um deles tem quatro assentos para quatro moléculas de oxigênio. Assim que todos embarcam, partimos para o maior passeio de todos. Agora estamos percorrendo a rede cardiovascular, uma coleção enorme de vasos sanguíneos que alcança cada célula do corpo. Se todos os vasos sanguíneos pudessem ser esticados e conectados um no outro, formando uma linha reta, teriam tamanho suficiente para dar mais de duas voltas ao redor do nosso planeta. Está ouvindo este poderoso barulho de bombeamento? É o seu coração. Ele é o motor que empurra o oxigênio pelo corpo afora. Mas você não recebe todo o oxigênio que precisa só por meio dos pulmões. A camada exterior da sua pele e a superfície frontal dos seus olhos obtém do ar grande parte do oxigênio de que precisam. Agora estamos viajando para o coração e depois para a maior artéria do corpo. Ela é chamada de aorta e é como uma raiz gigante que se expande pelo corpo para gerar raízes menores. Depois, o oxigênio vai para as artérias menores e viaja para os músculos. É aí que saímos de cena. O ônibus nos permite desprender de nossos assentos e entrar nas células dos músculos. E o que fazemos agora? Bem, isso é assunto para outro vídeo. Tchauzinho! Muito legal, né, gente? Essa animação. A gente conseguiu ver aí de uma forma bem descontraída como é que acontece todo esse processo dentro do nosso corpo. E se vocês prestaram atenção aí no finalzinho eu lhe dou informações muito importantes. Porque é o seguinte, a função do sistema respiratório é realizar as trocas gasosas. Mas por quê? Porque as nossas células precisam de oxigênio para elas funcionarem. E como é que esse oxigênio do ar que a gente respira vai parar em cada celulazinha do nosso corpo justamente através desse meio de transporte que é o sangue. A gente tem uma rede de vasos por onde o sangue percorre e ele vai encaminhar os nutrientes e tudo mais que as células precisam no nosso corpo. Então, no caso do oxigênio quem transporta são as hemácias que também são chamadas de glóbulos vermelhos. A hemácia ela tem o ferro e é o ferro que vai reconhecer e se ligar com o oxigênio para poder transportar ele para a célula que está necessitando dele. Então, para vocês verem tudo no nosso corpo funciona de forma integrada. Os sistemas eles não são isolados. Então, o sistema digestório a gente pega lá os nutrientes aí quem caminha o sangue. Sistema respiratório a gente pega o oxigênio que as nossas células precisam. Quem caminha o sangue também. Então, todos os nossos sistemas eles funcionam dessa forma integrada para que o nosso corpo realmente funcione. Agora, a gente vai para a hora que eu sei que vocês aí do outro lado mais gostam que é a hora da atividade. Para ter acesso a essa atividade é só apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela ou então clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo. Eu vou abrir aqui só para vocês verem como é que ele vai funcionar. Vamos lá. Quando vocês apontarem para o QR Code ou então entrarem no link que vai aparecer essa tela vocês podem inserir o nome de vocês e insiram, por favor para eu saber quem é que vai estar no ranking porque vocês sabem esses joguinhos dá para você saber quem está na primeira colocação quem está na segunda e até a última colocação. E eu gosto de ver quem é que está. Então, cliquem em começar e vai abrir esse quiz. Vai ter uma pergunta algumas opções de resposta e vocês vão ter 30 segundos para responder. É só clicar em Start vou dar um spoilerzinho aqui para vocês. Primeira pergunta a estrutura responsável pela realização das trocas gasosas é ah, eu vou colocar aqui o bronquio. Vamos lá. Errei. Apareceu a resposta certa e eu não quero mais ficar dando spoiler aqui para vocês então vou parar a apresentação. Eu espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Por hoje nós vamos ficar por aqui eu vou morrer de saudade de vocês eu sei que vocês também vão ter saudade de mim que eu sei que vocês gostam das aulas de ciências mas não se preocupem que a gente já tem encontro marcado na nossa próxima aula que é daqui a pouquinho. Então, eu fico por aqui aguardo vocês e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto